Vamos começar o programa de hoje mostrando que um pecuarista de cascavel adiciona antioxidante natural na ração do gado e os resultados se mostram animadores. Ganho de peso, animal mais saudável e uma carne com maior durabilidade. Vamos ver! A preocupação com a saúde e o bem-estar animal e, consequentemente, com o alimento mais seguro e saudável gera a cada dia a necessidade de mais pesquisa, ciência e tecnologia aplicada no desenvolvimento de uma proteína de mais qualidade. Você conhece a origem e a qualidade da carne que come? Então hoje nós vamos mostrar para vocês como começa tudo isso. A gente veio aqui na fazenda Rancho Oldoni, Cascavel, mostrar um trabalho referência em qualidade de carne que está sendo desenvolvido para levar ao consumidor um alimento mais saudável com o uso de um produto com ação de antioxidantes naturais. Mariana Omag é doutora e especialista em microbiologia animal e qualidade de carne e desenvolveu o antioxidante natural que garante uma carne de maior qualidade e durabilidade. O que é essa oxidação? É o mesmo mecanismo que nos envelhece todo dia. Só que quando está com taxas elevadas, isso prejudica a imunidade, a saúde e, consequentemente, os produtos finais, como carne e leite. E por isso que é importante a gente trabalhar com compostos, com moléculas que possam atuar no organismo, tendo função biológica, protegendo as células do animal. A tecnologia que a gente consegue estar utilizando ao longo dos estudos é estar direcionando a liberação tanto a nível ruminal e a nível intestinal. Isso potencializa a absorção, soma a dieta do animal e consegue agir no organismo, aumentando essas taxas de proteção celular. Vai reduzir esse estresse oxidativo dentro do corpo do animal, melhora a saúde e, consequentemente, os produtos finais, por exemplo, a carne, vai proporcionar mais qualidade para a carne, deixa a carne com aspecto de fresco por mais tempo, proporciona mais maciez para a carne. E tudo isso pode passar para o consumidor final, porque você vai estar comendo uma carne do animal mais saudável e que apresenta altos teores de proteção celular. E que momento que esse antioxidante natural é dado ao animal? É colocado na dieta. Então, na dieta a gente tem minerais, vitaminas, a dieta é bem balanceada, então, com isso, somando esses compostos, moléculas naturais, elas conseguem ser direcionadas ao rumo e ao intestino e, consequentemente, potencializar a saúde e, consequentemente, também chegar nos tecidos, no músculo do animal. Aqui na bem estruturada e organizada fazenda Rancho Oldoni, são criados animais de excelente genética da raça angus, que são abatidos aos 24 meses, pesando 18 arrobas e com um rendimento de carcaça de 53%. Seu Valmir Oldoni é o proprietário da fazenda e faz uso do antioxidante natural na alimentação da sua vacada há mais de um ano. Preocupado em entregar uma carne diferenciada ao consumidor, o becuarista fala de como seus animais são tratados e que resultados constatou depois de utilizar o produto natural na dieta do rebanho. Hoje nós trabalhamos com um aditivo natural que nos ajuda a agregar bastante na qualidade da carne, na qualidade da carne para o consumidor lá dentro da nossa casa de carnes, como para a saúde, comprovadamente para a saúde do ser humano. E o animal aceitou bem? Aceitou super bem, o animal tem inclusive um ganho de peso, que a gente fez as estatísticas, ele paga esse produto que ele come e além dele se pagar esse produto no ganho de peso, a qualidade da carne é incomparável. O Márcio é o gerente da fazenda, é o que lida diariamente com os animais. Para o Márcio, o apetite melhorou e eles estão mais saudáveis. Ele teve uma grande melhora, desde o gado comer a ração, ele parece que abriu o apetite do animal, come um pouquinho mais, não vê animais doentes nenhum, uma saúde bem boa. Da fazenda viemos para a cidade de Cascavel, na casa de carnes Dom Cardone, de propriedade da família Oldone, onde são comercializadas as carnes produzidas lá no rancho Oldone. Aqui encontramos nos freezers, carnes com cortes nobres e de um aspecto muito bonito, vermelhinhas e caprichosamente embaladas. O chefe de cozinha, Vitor, é filho do seu Oldone e é quem toca a casa de carnes e tem a responsabilidade de oferecer um produto de qualidade, já que o cliente está cada vez mais exigente. O consumidor, ele busca sempre a melhor qualidade, né? No aspecto de saúde, no aspecto de bem-estar, está podendo levar a melhor qualidade para a mesa. O consumidor pode levar a carne e ficar tranquilamente 10, 15 dias com a carne na geladeira, que ela vai permanecer intacta e boa com a mesma qualidade que ela tivesse pego aqui no dia, fresquinha, vai estar lá na geladeira dela esperando ela para o momento certo que ela vai querer. Essa qualidade que o Vitor falou está diretamente relacionada à produção de carne que vimos na fazenda. O antioxidante natural dado aos animais, junto com a ração, tem forte responsabilidade no resultado final, na carne que chega ao consumidor. Mais uma prova que, assim como a agricultura, a pecuária de boa qualidade e de vida longa depende cada vez mais de tecnologia e da pesquisa de laboratórios, assim como de produtores comprometidos com o futuro do seu negócio. A gente tem todo mapeado dentro do nosso programa de qualidade de carne, os pontos de análise, né? A gente faz o pH da carne, faz a parte antioxidante da carne e também mede o tempo de prateleira dessa carne dentro da agroindústria. Então, hoje, a ciência que está embarcada dentro desses produtos e dentro desse projeto de qualidade de carne, ele é muito grande. São mais de 10 anos de pesquisa que a Seifids vem desenvolvendo essa nova linha de produtos que ela tem agora para o mercado. Aproveitando a presença de uma consumidora na casa de carnes, quis saber dela quais critérios ela adota para comprar uma carne. Escuta, o que você leva em consideração para escolher uma carne? Ah, eu sempre presto atenção na cor, se está mais avermelhada, né? Se está com uma boa coloração e a aparência também, a aparência da carne, se está bonita, né? Erra menos assim. Erra menos assim, acredito que sim. Essas carnes são boas? Estão lindas. Vamos, então, tirar a prova final com o chefe Vitor, degustando a carne que tanto falamos hoje. Bom, qualquer falatório num momento desse, depois de tudo que nós vimos nessa reportagem, é dispensável, né? Então, chegou a hora de provar essa carne. Esse bife aqui, qual é? Bife ancho. Bife ancho. Quanto tempo você deixou ali no fogo? Ele fica em torno de cinco minutos cada lado para chegar nesse ponto, que é o ponto menos, né? Que ela está já um pouquinho selada aqui, né? Ela rosou aqui, mas no centro ela está bem vermelha ainda, que é o que a gente chama de ponto menos. E o que mais tem aqui, Vitor? Aqui nós temos dois bifes de chorizo, e esse aqui é o prime rib, que é o ancho, com a parte do osso aqui, que fica esteticamente mais bonito, né? Eu vou provar isso também, né? Claro. Então, vamos lá. Bom, gente, tá aí então, olha, hoje tivemos uma aula de como se produzir uma carne de qualidade, com todas essas tecnologias embarcadas para a produção desse produto aí, que é uma das paixões brasileiras, não é mesmo? E vamos aos preços agrícolas. O café em coco, R$ 14,60 o quilo, café beneficiado, R$ 860 a saca, média estadual. O arroz, R$ 105 a saca, preço em Paranavaí. O feijão carioca, R$ 320 a saca, média estadual. E o feijão preto, R$ 215 a saca, também média estadual.